Sonhos que se perderam na estrada durante a casa Essa aqui o povo pede tanto gente, essa música marcou tanto o meu ministério Tá no meu quarto CD, que se chama Desertos Eu já recebi muitos testemunhos de pessoas que estavam com depressão, com pânico, ansiedade Pessoas que iam tirar até a própria vida Ouviram essa canção, foram tocados por Deus e recebeu a cura, a cura interior, a cura da alma Onde os médicos não curam, mas Jesus pode curar E eu quero cantar essa canção agora Rogória, lá do baú também, bora Ê, saudade, hein? Lembrou do CD, o São Que Cura? Tem mais Eu amo essa canção Eu quero agradecer a todos vocês que estão ligados a ele, meu brazinho no mundo Só você Só você Só você Ficou parado no cais a ver navios Aí até tentou Até tentou Até tentou Até correr Ai, Matângela Mas na praia você A manhã você Sonho de Deus Sonho de Jesus Sonho que se perderam na estrada Durante a caminhada, eles ficaram para trás Paraíso que hoje desertos e estão Caminhos que eram certos se tornaram contramão Mas assim que diz o Senhor nessa noite Se você vive tudo isso, vem, vem Siga o caminho de Cristo Só Jesus é a direção pra tua vida Ele é a mais certa direção Seja visitado por Ele agora Seja curado dessa depressão em nome de Jesus agora Quem será? Quem foi? E deixou de te entender Meu Deus Quem foi que tanto te fez sofrer? O que causa? O que te causa? Esta tamanha dor Aí você pensou até em desistir hoje Faz você pensar Até morrer, até morrer, meu Deus Ei, olha aqui, escute o que eu vou te dizer Você está vivo E é isso o que importa agora Se Deus te permitiu Até aqui viver Sabe o que? Sonhos que se perderam na estrada Durante a caminhada Eles ficaram para trás Paraísos que hoje Paraísos que hoje desertos estão Caminhos que eram certos Se tornaram contra a mão Mas assim diz o Senhor Mas assim diz o Senhor pra ti Se você vive tudo isso Venha hoje Durante essa live Dentro da tua casa Se você quiser voltar pra Jesus Estamos na segunda música Mas eu já estou sentindo a presença dele Sei que ele está falando E você diz Deus a live nem começou Mas eu quero voltar pra casa do Pai hoje Deus que se perderam na estrada Durante a caminhada Eles ficaram para trás Paraísos que hoje desertos estão Caminhos que eram certos Se tornaram contra a mão Mas ele te diz assim Se você vive tudo isso Venha hoje Siga o caminho Daquele que entregou a vida por você na cruz Ele é a mais certa direção Só ele é o caminho A verdade é a vida E ninguém vem ao Pai Se não for por ele Direção Meu Deus Que coisa linda